Música Sonho com você e passeamos ao ar A noite é de nós dois e o nosso amor depois Vive lá o capricho de um amor qualquer Que representa a mulher que eu amei Você, meu viveador, foi tudo o que ela deixou E um grande amor que a travou Música 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 Música